O governo apresenta nova versão da reforma da Previdência. Novo texto concede pensão integral a viúvos de policial e omite a transição para servidores públicos. Presos em Santa Catarina e São Paulo, nove suspeitos de arrombar agências bancárias. Depois da morte de folião eletrocutado, Prefeitura de São Paulo manda desligar câmeras de monitoramento irregulares. O Ministério da Saúde divulga novo balanço da febre amarela no país. São 353 casos e 98 mortes. O Banco Central reduz a taxa básica de juros para 6,75% ao ano, a mais baixa da história. Justiça do Rio Grande do Sul manda soltar sete acusados de esquartejar crianças em ritual de magia negra. O juiz Sérgio Moro afirma em despacho que recibos de aluguel apresentados por Lula não são materialmente falsos. Neve causa engavetamento com 70 veículos e uma morte nos Estados Unidos. E Paris enfrenta a maior nevasca em 30 anos. Até sexta-feira deve nevar mais aqui em Paris e foi emitido alerta laranja. Negro de olho azul. Cientistas reconstroem a aparência do esqueleto humano mais antigo já encontrado no Reino Unido. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Uma operação conjunta das polícias de São Paulo e de Santa Catarina prendeu nove suspeitos de assaltar pelo menos seis agências bancárias em menos de dois meses. No interior paulista, uma outra quadrilha armada com fuzis atacou dois bancos simultaneamente e roubou cerca de 300 mil reais. Nesse caso, ninguém foi preso. A polícia de São Paulo ouviu hoje um policial militar que trabalhava como segurança do posto de gasolina em que dois rapazes foram mortos e um outro foi baleado por um frentista. O repórter José Luiz Filho tem as informações ao vivo. Boa noite, José Luiz. O que esse novo depoimento revelou? Olá, boa noite, Raquel. Nascimento, o cabo da polícia militar se apresentou. Obrigado e boa noite. Uma menina de sete anos morreu na Grande São Paulo depois de inalar desodorante. Ela tentou imitar um vídeo que circula na internet. A polícia do Rio Grande do Sul apresentou as armas usadas pela quadrilha que explodiu um carro forte na Serra Gaúcha nesta terça-feira. Até agora, três pessoas foram presas. Está acontecendo neste momento o depoimento à polícia de um representante da GWA System. A empresa responsável pela câmera que foi instalada no poste em que um estudante morreu eletrocutado em São Paulo. A prefeitura de São Paulo desativou 16 câmeras instaladas de forma irregular pela empresa, todas elas na mesma rua em que aconteceu o acidente. A GWA System não quis se pronunciar. Já a Dream Factory disse que só vai se manifestar depois que algum representante da empresa prestar depoimento à polícia. Em relação à morte que aconteceu no fim do ano passado, a Eletropaulo informou que o poste em que a vítima levou o choque pertence à Companhia de Engenharia de Tráfego. A CET disse que prestou todos os esclarecimentos à polícia e que não vai se pronunciar sobre o caso. O Ministério Público do Distrito Federal instaurou um inquérito para apurar o desabamento de parte de um viaduto na região central de Brasília. Para os promotores há evidências de omissão na conservação da ponte. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu a taxa básica de juros para 6,75% ao ano. Com este corte, que é o 11º consecutivo, a Selic está no índice mais baixo de toda a série histórica. No comunicado divulgado, o Banco Central destaca a recuperação consistente da economia, o cenário externo e o comportamento favorável da inflação. O juiz Sérgio Moro concluiu que os recibos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula para comprovar o pagamento do aluguel de um apartamento em São Bernardo do Campo, São Paulo, não são materialmente falsos. A defesa do ex-presidente ganhou um reforço nesta semana. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, disse que a decisão do juiz Sérgio Moro confirma o que já havia sido alegado pela defesa do ex-presidente, ou seja, que os recibos de pagamento de aluguel foram emitidos e assinados pelo dono do imóvel, e que Lula jamais recebeu qualquer imóvel como pagamento de contratos firmados pela Petrobras. Subiu para 7 o número de mortos no terremoto de 6,4 graus que atingiu Taiwan. Mais de 3 mil homens da Polícia, da Força Nacional e das Forças Armadas ocuparam hoje a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. A região vem sofrendo com tiroteios há uma semana. 38 suspeitos foram detidos. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro negou que tenha gasto apenas 20 mil reais no setor de inteligência, mas não informou o quanto foi investido. E a seguir, o governo muda texto e fala em votar a reforma da Previdência até o final deste mês. Turistas cancelam reservas em hotéis e pousadas de Angra dos Reis com medo da febre amarela. A gente volta já já. O governo quer aprovar a... Desculpa, Nascimento. O governo quer aprovar a reforma da Previdência ainda em fevereiro. Hoje foi apresentada uma nova proposta que pode conseguir mais votos. Foi enterrado hoje o corpo da menina Emily Sofia, de 3 anos, morta durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. O governo de São Paulo demitiu o tenente-coronel José Afonso Adriano Filho, acusado de envolvimento no desvio de 200 milhões de reais da Polícia Militar. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial. O medicamento usado no tratamento de crianças com problemas de crescimento está em falta na rede pública de São Paulo. Cada caixa do hormônio somatropina custa cerca de 450 reais. O Ministério da Saúde disse que firmou um acordo com os estados e que no prazo de até seis meses vai centralizar a compra da somatropina. Até lá, a responsabilidade pela aquisição e distribuição do medicamento permanecem com as secretarias estaduais. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo disse que a distribuição do hormônio será normalizada nos próximos dias, mas não estabeleceu uma data. A Justiça mandou libertar os suspeitos de matar duas crianças num ritual de magia negra em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. Segundo o delegado, as testemunhas teriam sido pagas para mentir. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A febre amarela já matou 98 pessoas no Brasil nos últimos sete meses, segundo um balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Uma morte a cada dois dias. Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, reservas para o carnaval foram canceladas depois da confirmação de uma morte em Ilha Grande. Após o sucesso do lançamento do maior foguete da história, o dono da empresa SpaceX já tem planos de chegar a Marte. E o carro enviado ontem ao espaço transmitiu em tempo real imagens da órbita da Terra. As imagens de satélite ainda mostram nuvens bastante carregadas sobre a região norte do país. Ao mesmo tempo, pancadas de chuva seguem em direção ao sudeste. Duas áreas de baixa pressão atuam no litoral da região e os ventos espalham a umidade sobre a maior parte do interior do Brasil, onde a chuva continua. Hoje, no Pará, um forte temporal alagou parte dessa rodovia, no sudeste do estado. Uma cratera se abriu na pista e engoliu as rodas desse caminhão, que foi parar fora da estrada. Nesta quinta-feira, chove novamente de maneira mais volumosa no centro-norte do país. Nas áreas claras, o sol aparece entre nuvens. A máxima será de 25 graus em Brasília. Em São Paulo, possibilidade de pancadas isoladas no final da tarde e temperaturas na casa dos 29 graus, assim como em Vitória. Em Palmas, há risco de temporais e a máxima não passa dos 27 graus. Sol entre nuvens em Florianópolis e os termômetros chegam aos 31 graus. Uma nevasca histórica provocou o caos na capital da França. Há 30 anos, não caía tanta neve em Paris. O crescimento do carnaval de rua em São Paulo virou uma oportunidade para o morador faturar com o aluguel de temporada. O carnaval de Salvador será aberto oficialmente amanhã, mas já tem muita gente se divertindo nas ruas. E quem traz os detalhes da folia é o repórter Felipe Malta. Agora o esporte. O Santa Cruz conquistou a primeira vitória no ano em jogo da Copa do Nordeste. A torcida não pôde ver de dentro do estádio, mas vibrou e curtiu na tela do SBT. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.